Boa tarde, sinto a necessidade de compartilhar com vocês aqui uma experiência que me assombra desde o ano de 2009. Me chamo Helena, sou mãe de uma menina chamada Carla. Apesar de divorciada, eu seguia muito bem na criação de minha filha até aquele fatídico ano. Foi quando ela conheceu uma garota que aqui eu chamarei de Rose. Ela veio morar ao lado de nossa casa. Como se pode imaginar, não demorou para que Carla e ela fizessem amizade, uma vez que eram da mesma idade e frequentariam a mesma escola. Apesar da aparência comum daquela menina, desde que meus olhos cruzaram com os dela, eu senti algo diferente. Era um olhar profundo e misterioso, que parecia esconder segredos obscuros. Lembro de num domingo estar voltando da missa e vê-la sentada na calçada sozinha, tarde da noite, apenas observando o nada. Ei, Rose, boa noite. Tá sentindo frio não, menina? Eu lembro de brincar com ela. A garota, no entanto, apenas levantou os olhos para mim e deu um sorriso frio me ignorando. Tá tudo bem? Eu insisti. A voz dela me deu até um frio na espinha. Era impossível ignorar aquele sentimento que todas as vezes que ela chegava perto de Carla me fazia sentir. Sempre fui uma mãe muito zelosa, porém sempre me preocupei em tomar o espaço de Carla ou sufocá-la com preocupações que só quem é mãe é capaz de entender. Resolvi então que daria uma chance para aquela amizade que Carla fazia tanta questão em manter. No entanto, à medida que os dias se passaram, notei algumas mudanças em minha filha. Ela que sempre fora doce e gentil, começou a agir de forma estranha dentro de casa. Se isolava em seu quarto, passou a falar sozinha. Às vezes eu até imaginava que ela tivesse ao telefone, mas quando ia lá ver, ela estava falando sozinha mesmo. Sabia que algo estava errado com ela, mas não tinha ideia do que poderia ser aquilo. Uma noite depois de ter me retirado, ouvi passos vindo do corredor. Levantei e fui até a porta a fim de investigar. Escondi-me e observei que a porta do quarto de Carla estava aberta. Ela desceu as escadas e abriu a porta da casa para que Rose entrasse. Pé com pé, as duas seguiram na direção do quarto de Carla. Ambas se esforçavam para que eu não as ouvisse. Corri de volta para o meu quarto antes que me visse, então me escondi. Mas não sem antes ouvir a vizinha perguntando por mim. Carla então respondeu para ela que eu já estava para lá de Bagdá. Aquela definitivamente não era minha filha. Ela ainda foi até a porta do meu quarto para averiguar. Quando percebi que ela faria isso, me joguei na cama e fingi estar dormindo. Lentamente Carla puxou a porta do meu quarto e fechou. Quando ouvi a do dela batendo, saí imediatamente e fui até lá. A chave sequer ficava na fechadura. Olhei então pelo buraco de onde a chave deveria estar e vi algo que me sufocou. Aquelas duas estavam acendendo velas, Luísa, e colocando no chão do quarto como numa espécie de ritual macabro. A visão era limitada, mas eu vi a Rose sumindo e aparecendo do nada com apetrechos cada vez mais sinistros. Enquanto isso, minha filha se trocava, entrando numa coisa que parecia uma túnica preta. Eu não me segurei. Qualquer mãe que assistir esse canal faria o mesmo, tem certeza. Arregacei a porta no mesmo instante, exigindo explicação das duas. Rose me encarou um pouco assustada, mas logo se recompôs. Já minha filha parecia furiosa. Ao mesmo tempo notei que estava confusa com tudo aquilo. Diante da minha raiva e ameaças que chamaria pela mãe dela, Rose ficava rindo. O riso dela era sarcástico e afrontador. Vai, Rose, depois nos falamos. Era o que a minha filha pedia à sua amiga. Eu já estava ligando para a vizinha, só que eu podia ouvir o telefone deles tocando ao lado sem absolutamente ninguém atender. A menina ia no tempo dela, recolhendo cada objeto que estava ali e apagando vela por vela. O riso de canto de boca ainda estava estampado naquela cara abusada. Por fim, quando ela saiu, eu fui falar com Carla. Minha filha pedia apenas que eu a deixasse em paz. Se deitou na cama, parecendo o exausta, dizendo que precisava dormir um pouco. Peguei meu edredom e deitei-me ao lado dela. Lembrei da oração que minha mãe sempre fazia, pedindo aos anjos da guarda que me protegesse quando criança. Depois das orações, a minha filha apagou. Passei a noite toda acordada. O quarto estava todo impregnado com uma energia maligna. O medo se espalhava por todo o meu corpo. Pensava que o pior havia acabado. Mas foi ali por volta das cinco e meia da manhã que minha filha acordou dizendo umas coisas horríveis. Ela xingava, gritava Luísa. E o tom de voz dela era muito diferente de tudo que eu já tinha escutado. Eu parecia estar naqueles programas de TV, cujo pastor expulsa demônios e as pessoas ficam emitindo sons como rosnados. Eu chorava e clamava a Deus que me ajudasse. Eu não sabia o que fazer. Se minha filha estava possuída, se era algo que aquela garota tinha feito, eu não sabia de nada. Peguei então um terço de Carla e me coloquei a rezar aos pés dela. Mas os palavrões continuavam, a voz estranha também. Só que uma coisa eu percebi. Ela não agia de forma violenta. Apenas permanecia sentada, de cabeça baixa, falando todas aquelas coisas. Continuei risando, chorando e implorando que aquilo acabasse. Eu tremia tanto que achei que fosse desmaiar. Tamanho era meu pavor. Carla do nada se deitou lentamente. Vi então que na barriga dela começaram os movimentos estranhos. Minha nossa, aquilo foi muito real. Ela começou a gemer na voz normal que tinha. Era um gemido de dor e desespero. Aquilo me levou a um nível maior de desespero. Desci correndo a casa e bati lá na porta do vizinho, desesperada, pedindo que ele me levasse para o hospital. No caminho, minha filha gritava e se contorcia de dor. Ao ser examinada, no entanto, nada era constatado. Ficamos no hospital dois dias, até que ela fosse liberada. Minha filha, Luísa, era na época uma adolescente de apenas 14 anos, acima do peso considerado normal para a idade. Nunca passou pela minha cabeça que aquilo incomodasse tanto a ponto de ser influenciada daquele jeito. Carla me revelaria depois que Rose, a nova amiga dela, havia proposto algo que mudaria sua vida para sempre. Não era nada relativo ao corpo, mas sim à forma como as pessoas a viam. Carla me confidenciou que estava apaixonada por um garoto que não lhe via como uma menina, e sim como uma amiga que ajudava com as matérias. Falou que ele a tratava muito bem e que isso a tinha feito se interessar por ele. Falou para mim que não sofria nenhum tipo de bullying, pelo menos não a ponto de fazer algo por este motivo. Queria mesmo apenas ser vista como as meninas magras da sala. Infelizmente, minha filha era uma presa fácil para o inimigo. Rose percebeu aquilo. Ofereceu então esses meios à Carla, que mesmo sabendo do erro, deixou-se influenciar. Ela não soube me explicar o que fariam ao certo, mas disse que a amiga conhecia muito de magia negra. Falou que a família toda dela era praticante dessas coisas de rituais. Que não era nenhum tipo de pacto, mas que ajudaria a ser vista, muito bem vista. Como eu disse aqui, minha filha infelizmente era uma presa fácil. Procurei a família de Rose para discutirmos aquela situação, mas eles nunca podiam me receber. Uns dez dias depois, eu consegui falar com a avó da garota que estava lavando a frente da casa. Falei com a senhora sobre a necessidade de conversarmos sobre algo muito importante. Porém, a resposta daquela mulher mexeu muito comigo. Ela me disse que o que está feito, está feito. E ninguém pode mudar. Foi para casa apavorada. Teria aquela menina feito algo mesmo eu tendo impedido? Acabei me mudando daquela vizinhança. Não queria aquela má influência morando ao nosso lado. Como morávamos de aluguel, não foi nada difícil. Hoje já se passou muito tempo que isso aconteceu. Eu nunca sofri nenhuma represália. Nem tive ainda grandes consequências por terem pedido os atos delas naquela noite. Mas eu vivo um eterno pesadelo com a frase daquela velha. O que estava feito afinal? E aquilo no estômago da minha filha se movendo, a olho nu. O que era? Aquela voz grotesca xingando. Deus, só de pensar eu me arrepio inteira. Será que minha filha tão jovem pode vir a adoecer um dia por conta daquela decisão estúpida? Será que eu posso ter desencadeado isso a ela por ter impedido? São tantas dúvidas, Senhor. A única coisa que tenho é minha fé e um clamor diário que Deus tenha piedade. Obrigado. 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 Obrigado.